Terceira apresentação dessa tarde é de uma banda formada só por mulheres, olha que máximo. Eu já tive o privilégio de ter uma banda de mulheres junto com a minha mãe, a Baby do Brasil. Junto com a minha mãe, Baby do Brasil, que teve um trabalho que ela colocou só mulheres e eu amei, porque é algo extremamente diferente, né? E elas estão voltando pra cantar pra gente algo diferente. Nós vamos ouvir louvor delas. E dessa vez estão de volta, né? E elas estão de volta sempre com um figurino diferente, elas são criativas, lindas. E a gente vai ouvir agora aqui no Gospel Singer, louvor delas. Vamos lá, o vivo é sucesso, é talento. Não há como descrever, tua grandeza e o teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando eu desço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do Odeiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Deus, não há como descrever, tua grandeza e o teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando eu desço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou desço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou desço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do Odeiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou desço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer pra Deus aparecer. Glórias Pra todos sempre Amém Eu te dou Eu te dou glória Eu te dou glória Eu te dou glória Pra todos sempre Amém Eu vou descer A casa do rodeiro E o meu Senhor Irá me refazer Eu vou descer Pra glória E o amém Eu vou descer Pra Deus Aparecer Eu vou Eu vou descer A casa do rodeiro E o meu Senhor Irá me refazer Eu vou descer Pra glória Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Pra Deus Aparecer Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Com a roupa Com o visual Com os instrumentos Vocês são criativas E mais Eu achei muito gostoso De ver Porque eu amo Ver uma baixista Tocando Uma guitarrista Uma mulher Tocando guitarra É algo muito diferente E vocês realmente A gente tem atitude Parabéns por vocês ousarem Pela coragem De ter uma banda Só de mulheres Que Deus continue usando Vocês poderosamente E olha Espetacular Vozes só femininas E mostrando força É isso que vai mostrar Força também A opinião dos jurados Que vão levar Dos seis Que vão se apresentar Aqui hoje Três Vocês irão escolher Ainda neste programa A opinião em relação Ao louvor delas Diga aí Paulinho Macuco Olha eu gostei Elas fizeram uma parede Bem rock and roll Agora o visual Te agradou É Gostei Hoje tá bom né E elas fizeram uma parede Ali Que isso é muito importante É verdade A união faz a força né É porque Aquilo que eu falei ontem O rock Ele é um comportamento É uma atitude De vida Entendeu E Eu gostei da viagem Eu só achei que a guitarra Tinha que vir mais Na veia A pressão né Tem que ser alta A guitarra não pode ser baixa Tem que ser alta Mas eu gostei O baixo segura bem O teclado É uma viagem Vocês deram a dose certa Agora o final Na hora que você deu aquela Acrescente na bateria Tem que ir Faltou isso Mas aí foi uma opção De vocês Mas o rock É bom terminar Sempre dando uma porrada Saca assim Pressão Explodindo tudo Queimando os amplos Acabou o show Tem que tocar mais E tchau E foi embora Rock and roll Mas parabéns Rock and roll É isso aí Atitude Eu achei que Eu esperava uma música Mais porrada Mas valeu Vocês tiveram Aí a famosa Irreverência Que gosta de Jesus Cristo Não faz política com ninguém Show de bola Paulinho Eu quero perguntar Aqui pro Brinco Meu maridão Ele que fez parte De uma banda de rock Que é produtor também Que gosta tanto de rock and roll Que canta Qual é a sua opinião Brincão Sobre essa banda de mulheres Com essa atitude rock and roll Visual Já Causa aquele impacto De cinco mulheres Tocando junto Rock and roll Realmente hoje Elas colocaram Uma roupa Pra agradar O Paulinho Macuco Ele falou da outra vez Agora acertou Ele queria um visual Rock and roll Tá aqui E Deus criou a mulher É verdade Ponto Ponto Precisa mais nada? Não Peraí Precisa Paulinho Macuco Aquela frase Que você tinha falado Do bastidor Em relação às mulheres Faça homenagem Agora pra elas Pode fazer Aproveitando a presença Feminina do grupo Aqui Depois ele disse Que eu que sou polêmico É Vai Vai Paulinho Vai Não É o seguinte Se Deus criou Alguma coisa melhor Que a mulher Guardou só pra ele Oh Vamos aplaudir Foi filósofo A todas as mulheres Do Brasil Mas eu brinco Sua opinião rock and roll Envolvendo você e elas Espetacular Gente Atitude Timbraram muito bem Já tinha falado Da outra vez Gosto muito da batera Quando ela abre voz Com a lead band Então Timbraram bem Com as vozes O arranjo A gente tá falando aqui De São hinos clássicos E fazer um Novo arranjo Pro dia de hoje Naquilo que já É tocado há mais de 20, 30 anos atrás Não é fácil Enfim Vocês trouxeram pra gente Uma nova roupagem E uma roupagem Rock and roll Parabéns Continue assim Até a final É isso aí Maravilha Agora eu quero saber Se vocês Atrairiam público Quem vai poder dar Essa opinião É o nosso querido DJ Fala Elas conseguiram Através da apresentação Atrair a galera Como você mesmo Analisa aí Nos seus comentários Olha Pista cheia Pista vazia Lembra disso Bom É legal O contexto Que é importante Antes você só tocar demais Só cantar demais Você tem que mostrar O contexto É isso que você tem que mostrar Quando você tá em cima De um palco E eu achei bacana Porque Olhando os detalhes A performance De palco A identidade artística De vocês O Alcubo tem muito Essa questão De identidade artística Às vezes vem com Com a perna de pau Ser de luz As palavras assim E isso é importante Você tem a sua característica E a sua identidade Só que tem que tomar Um pouco de cuidado Com a identidade vocal Pra não se parecer Com outras artistas Quando tá cantando Né O principal de tudo isso É uma identidade vocal Se você quando ouve O Preto no Branco E vê o Clóvis Pinho cantando Você vê que é ele Poxa Não precisa nem saber Você já vê que é o Clóvis Pinho cantando Então Você procurando Essa identidade vocal Vocês estão no caminho certo Também Parabéns E pista cheia pra vocês Olha Top hein Vocês tem alguma coisa A comentar em relação A opinião dos nossos jurados Aqui hoje Gostariam De passar algum recado Enfim Fiquem à vontade Amém Bom a roupa Já tava combinada Já né Foi uma coincidência Na verdade Uma coincidência Mas A gente veio aqui Pra mostrar né O melhor de Deus em nós Espero que a gente tenha passado Muito nervosíssimo Mas amém Vocês já passaram no teste do céu Isso é o mais importante Exato Mas aqui vocês fizeram a diferença Com certeza Amém Glória a Deus Parabéns Parabéns E vamos É claro Aguardar o resultado Daqui a pouco Porque a próxima Estamos de volta E os nossos participantes Já estão aqui Ansiosos E posicionados Pra ouvir O tão esperado Resultado de hoje Lembrando que somente Três bandas Vão garantir A sua vaga Na grande final Não é Dudu? É isso mesmo Inclusive os nossos jurados Já estão com o resultado Em mãos Foi difícil a tarefa Paulinho Macuco? Se foi difícil a tarefa Muito Aqui agora rolou O maior estresse Entendeu? Pra saber quem ia Quem não ia E foi muito difícil Porque vai chegando Na final Então a coisa vai apertando Tem que ser justo Muitas opiniões As opiniões diferentes Todo mundo é músico E tal E aí você tem que Mais Os candidatos Mas assim que é bom Assim que é bom Assim que é bom Mas todo mundo Manteve a firmeza E já está escolhido E agora é Partir pro abraço Então Paulinho A tarefa Foi difícil Mas agora Eu quero saber Dos três Um na sua voz Você vai contar Para o Brasil agora Quem vai Para a grande final Do gospel Aguenta Que lindas Louvou Já estão Já estão Na grande final E aí Parabéns Como que está agora? Está acreditando? Caiu a ficha? Não caiu A ficha não Caiu querido Vocês estão na grande final Glória a Deus Que maravilha Tenho vontade de ajoelhar Aqui Agradecer ao senhor Até amanhã E aí Você está emocionada? Muito Tchau Tchau